Emoção, né? É emoção. Caio, todo convidado que vem aqui, eu faço a pergunta clássica nossa. E aí pra você não vai ser diferente. Quem é Caio Chuva? Caio Chuva é um cara feliz, alegre, que gosta da resenha. É basicamente isso. O que eu sou nas redes sociais, eu sou no meu particular, assim, feliz, brincalhão. Não, eu sou desse jeito, não tem personagem não, eu sou o próprio personagem. A verdade é essa. Qual é o teu nome, Caio? Meu nome é Caio. Caio? Qual é o teu nome, Caio? Caio, Caio de quê? Caio de quê? Qual é o teu nome, Caio? Caio de quê? Caio pra mim é personagem. Mas Caio de quê? Caio, não quer falar o nome não? Tá com vergonha? Sim, Caio César. Chuva. É chuva mesmo, é? Caio César. Ah, Caio César, né? Chuva foi por causa do jogador do esporte, Adriano Chuva. Aí tem aquele apelido que você não gosta, sempre pega, né? Aí o Alvi Rubro doente. Aí no colégio, isso acho que em 2003, por ali, Adriano Chuva jogava no esporte. Aí os caras, eu jogava futsal e tal, os caras, ah, chuva, não sei o quê, pá. Já ficava com raiva. Aí pegou. Tudo que o cara não gosta, pega. Aí hoje em dia... Aí tá de boa. Tá de boa. Quantos anos? Tem quantos anos? Eu? Tá acabado, já vou ser lá. Hoje é meu aniversário, viu, Caio? É hoje, né? Hoje é 15, né? 15 de março. É mesmo, é hoje. Meus parabéns. Meus parabéns. E no final de mês tem a festa, tem a festa, né? Eu tenho 30 e poucos anos, Caio César. Eu gosto de revelar. Mas tá novo ainda, pô. 30 e poucos anos. 33 anos. Tu tem 44, pô. Tu tem... 38. 38. Vou fazer 39 em junho. Peraí, pô. É, pô. O mais velho da mesa sou eu aqui, pô. Pode dizer que eu tô bem. O cara é ex-combatente da guerra. É, e tô inteira. Não diga aí, tô inteira. Meu Deus do céu. 38 anos. Eu pensei que tu já tinha uns 40 e poucos. Por que 40 e poucos? Para, pô. O cara é de novo desse aqui. Eu tenho 40. Eu tenho 40, pô. Ah, Jaro tem 40, pô. Tenho 40. Jaro tá acabadinho. Oxê. Dá pra tu. Se coloca a vida. Eu tenho que me cuidar mais. Eu tenho que me cuidar mais. Eu tenho uma live dessas aí que eu fiz de madrugada e tal, né? A gente fica em casa de voz, a gente tá lá e não tem nada pra fazer. Vamos fazer uma live aí? Aparece essa joia rara aí. Coca Bagage. É. Direto. Ele fardado. Bonitão, bonitão. Aí começou. Pegou a metralhadora de mentira e começou. Não, porque eu subi no pé de coco sem tirar o coco. Tomei a água lá em cima e desci, porque era pro dono não desconfiar dos cachos de coco lá. Meu Deus do céu. Mas foi verdade, pô. Meu Deus do céu. Paraí. Foi verdade. Conta aí, conta aí. Como é que faz isso? Foi verdade. Isso era verdade. Agora, turma, não acredita. Ele não acredita. É Nutella. Ele é Nutella. Eu sou Nutella, né? É Nutella. Eu era maluqueiro, né? Aí a gente ia pro Rio. Quando saia do Rio, a gente ia pegar goiaba, azeitona, essas coisas. Aí, como a gente queria tirar coco, né? Só que se o dono pegasse, o dono sabia que era o grupinho da gente. A gente fazia o quê? Os caras que sabiam subir. Eu, Níseo, outros amigos. A gente subia com a faquinha de serra aqui na cintura, né? E ainda levava o canudo, viu? O canudo era aquele canudo de carrapateira, né? Subia no pé de coco. Não tem o pé de carrapateira? Sem nada. Com a faquinha de serra e o canudo. E o talo da carrapateira. Aquilo ali era o nosso canudo. Subia lá em cima. E ele é o que é por dentro desse talo da carrapateira? É. Aí furava o coco, um quadradinho. Botava o canudo, pai. Tomava lá de boa e ficava lá em cima. Que bichão. Depois descia e a riuca, tu tá lá no lugar. Agora eu não acredito, assim, mano. E subia com o quê? O quê? Na mão mesmo? Na mão. Na mão. E lá em cima, tu ficava? Ficava em cima da espalha. Do encontro da espalha. Me tira no caralho. É verdade, mano. É verdade. Você quer dizer que é mentira, né? É verdade. A gente não acredita na mentira dele. É verdade. Esse cara é assim, mano, é que fica vindo direto. Mas é verdade. Meu Deus, hein, velho. Meu Deus. É verdade, é verdade. Teve outra. Ele contou outra. Eu vou lembrar. É sério. Esse cara, ele é incrível, velho. Eu não tô mentindo, não, poxa. Eu não sei quem mente mais. Se é ele, tinha um bala ou aquele anão que tava aqui. É o anão. É um trio perigoso. Pode ver que nesse trio não tem mais de um metro e meio, não. Eu tô desconfiado. Todo homem baixou agora e me tirou. Eu tenho um metro e sessenta e oito. Meu Deus do céu, velho. Esse cara não acredita, eu vou fazer o quê? Que clássico de mentira, velho. É, eu ia fazer o quê? É verdade, pô. Subia mesmo. Subia, né? Subia, tem encontro das galhas assim, tem encontro das galhas, né? É. Aquele que foi aquela coroa. Pronto. Aí você senta ali, bota o pé entre a galha ali, toma o coco. Na manhã, pô. O outro parceiro tem o outro pé de coco. Daqui a pouco você desce, solta a faca, solta o candudo, desce. E o coco tá lá, rapaz. Quando o cara vai tirar o coco, eu penso que foi o sol. Que você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!